Os protestantes difundem com todo vigor suas crenças, utilizando de todos os meios de comunicação possível. Antes era com os livros, depois o rádio, passando para a televisão e agora a internet. A pessoa liga a televisão e depara com o religioso realizando milagres diante de milhares de fiéis. Esse religioso se considera um ungido e acredita ter o poder divino de curar doenças incuráveis. Além de resolver outros problemas, como libertar as pessoas dos pecados, vícios e defeitos. Tudo é resolvido por meio da oração ao fiel aflito. Vamos conhecer agora pessoas que foram em busca de um milagre e acabaram apenas sendo frustrado. Enquanto as pessoas se aproximam dessas crenças, outras se mantêm bem distantes. E veem, nesses casos de fiéis que afirmam receber o milagre, a existência de manipulação psicológica por parte dos líderes curadores. Isso sem contar os casos em que o milagre é uma farsa mesmo. Ele é o responsável por curas maravilhosas. Fenômenos que ninguém consegue entender, vem sendo realizado por Valtemiro Santiago. Os cultos ao ar livre realizado pela Igreja Mundial é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. Mas o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se desse homem que alega ser cego e foi curado pelo apóstolo. No meio do povo, ele recebe a cura e é levado até Valdemiro para testemunhar. Dá um abraço aqui, filho. Dá um abraço. Falou para a senhora que estava falando? Fica calmo, fica calmo, filho. Fica calmo. Calma, qual é o nome dele? É, meu nome é... Olha para o apóstolo aqui, ó. Você é onde? Eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul, meu... Há quanto tempo você não enxerga? Eu estou com quatro anos que eu não vejo, apóstolo. Quatro anos? Você começou a me ver já agora? Olha para mim aqui. Você já está me vendo já? Eu estou vendo o seu cujo no pé ao braço. Hã? O cujo no pé ao braço. E preste bastante atenção ao que ele diz. Você está feliz, não está? Estou feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Você ouvia na televisão? Eu ouvia o vulto. Só o vulto? Só o vulto. Você começou a ver o meu chapéu agora? Hã? Eu não ouvia, mas é má. Você está vendo? Ele falou o que é para a senhora? Eu estou vendo o chapéu, eu estou vendo a cor azul no pano. Eu estou vendo o seu pastor, eu estou enxergando. Eu vi, ele era cego quando eu cheguei aqui, póstolo. Ele enxergou para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! E para o delírio dos fiéis, o apóstolo afirma que o homem está curado. É para glorificar! Olha a alegria deste homem! Começou a ver! Olha a felicidade dele ao voltar a ver. Muito comovente, não acha? É, mas você vai viver uma vida normal, Felipe. Você está feliz, não está? Lindo, a gente se ouve. Você ouve, né? É, cara, eu tinha de quatro horas, pô. Na televisão, o pássaro. Você só ouvia? Eu só ouvia. Só o vulto. Mas, nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Ou simplesmente consequências do autoconvencimento originado na fé? Tipo, o homem não era totalmente cego e agiu pelo emocionalismo. Lindo, assiste o senhor, vinte e quatro horas. Você ouve, né? Bom, isso que ele fala já é uma pista para aquilo que está prestes a confirmar. E na sua cidade, ele dá o seu esclarecimento, conforme vamos ouvir. Eu acompanhando aquele pastor que eu levei, foi um chifre do satanai. É o Lagoinha, mora no Vila Lagoinha. Como? Ei, como que o pastor lá, o Valdomiro, você foi pedir cura para ele? Ele curou o teu olho? Ele cura, rapaz. Ele curou o teu olho? Curou a nenhuma. Aquilo ali é uma mafa que ele faz. Eu andando atrás daquele filho de uma égua, também foi de um c**o. O Lagoinha. Aí, pessoal, o Lagoinha aqui, vim na casa dele aqui, no Vila Lagoinha. Dá um tchau lá, Lagoinha. Tchau. Conforme ouvimos, o próprio homem afirmando não ser curado e que tudo não passou de uma farsa. O templo, sede da Igreja Plenitude do Trono de Deus, é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. E foi num desses cultos que Janaína Silva trouxe sua mãe, que sofria de esclerose múltipla, para também ser curada. E diante do poderoso Agenor Duque, tudo pode acontecer, como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Para. Quanto tempo você tá aí? Três anos. O que aconteceu pra você ficar assim? Eu tive esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Se essa mulher não levantar dessa cadeira de roda hoje, hoje acaba o meu ministério. As pernas que não tinham força, passa a ter. Receba um milagre. Opa, irmão, segura aí essa mulher. Calma que o milagre vem aos poucos. Aplaude, Jesus. O meu Deus se cura hoje. Não tinha mais força na perna? Muito pouco. Eu faço fisioterapia, tô tentando voltar a andar, mas tá difícil. Ué, você prestou atenção no que a mulher curada disse? Observe o semblante dela. Esse é um semblante de quem foi curada? É, vamos ouvir de novo o que ela disse. Eu faço hoje, eu faço fisioterapia, tô tentando voltar a andar, mas tá difícil. Mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura. É sim de uma frustração total, não acha? Mas será que nesse caso Deus curou ela pela metade? Ou tipo, há casos específicos que Deus cura por parcelas? Bom, vamos continuar a análise. Não tinha mais força nas pernas? Minhas pernas, a perna do lado direito, ele paralisou praticamente todo. Então a minha perna direita, ela vira, ela dobra. Eu não sinto mais o meu pé. Meu brother, a coisa tá ficando estranha. Percebeu o que a mulher disse? Ela não disse que não sentia a perna, mas disse, eu não sinto mais as minhas pernas. Ou seja, ela continua sem sentir as pernas. E quando o Ducão põe o microfone na boca da mulher, ela confirma o que disse antes, que não sente as pernas, confessando que não foi curado. Vamos ouvir de novo para que não fique dúvidas. Agora o que vemos é o Agenor mudar o foco da conversa. E a mulher continua a confessar que já andava em sua casa. O fato triste é que tudo isso que vemos não passou de um falso milagre encenado, pois a mulher supostamente curada já andava em sua casa porque fazia fisioterapia. Foi, infelizmente, enganada e tudo não passou de um teatro. Segundo a família da mulher que foi supostamente curada pelo pastor Agenor Duque, esta já andava por toda a sua casa e pela cidade que ela morava, e a doença que ela tem não está em estágio avançado. Após o caso ter grande repercussão no cenário evangélico, a liderança da igreja Plenitude pediu para retirar do YouTube todos os vídeos vinculados a essa mulher que foi supostamente curada. E a pergunta é, por que será? Não querem que a verdade apareça? Mas aqui nós mostramos esse caso e alertamos. Abram os olhos, não se deixem iludir pelos falsos milagres. Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé. Leiam nas suas bíblias, porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, a ponto de enganar até mesmo os eleitos se fosse possível. A CIDADE NO BRASIL